A Vera Cruz ou Verdadeira Cruz, essa importante celebração na Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém, é única em todo o mundo. A festividade foi instituída depois da reforma litúrgica de 1969. São Rufino nos conta como se deu este encontro, como a rainha Santa Helena, por uma visão, veio a Jerusalém e identificou o lugar. As cruzes encontradas são três. Uma senhora nobre enferma é curada na terceira tentativa quando toca a cruz verdadeira. Outra linha da tradição refere a um homem morto que ressuscitou com a verdadeira cruz. A devoção à relíquia nasceu a partir da descoberta da Santa Cruz em 327. De acordo com a história de São Rufino, a rainha Helena dividiu a cruz, enviou as partes para as várias igrejas principais da época, Constantinopla e Roma, onde se venera seus fragmentos. Uma parte foi coberta em prata e permanece aqui. Nessa ocasião, diz a história de São Rufino, também foi encontrado a inscrição colocada acima da cruz nas três línguas, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Uma das partes preservadas em Jerusalém foi perdida depois da conquista da cidade santa por Saladino. Porém, muitos fragmentos e lascas haviam sido retirados nos anos seguintes após a descoberta, como testemunha, Cirilo de Jerusalém em suas catequeses. A madeira da cruz é agora distribuída por toda a terra em pequenos fragmentos. A missa solene é para refletir e meditar sobre o que é o mistério da cruz como instrumento de salvação, em que nos gloriamos e em que nós devemos gloriar. Questionou o padre Custódio durante a homilia. São Francisco nos diz que podemos nos gloriar quando carregamos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos pacientemente nossas enfermidades. Seguimos Jesus Cristo com todas as dificuldades próprias da vida cotidiana. E o fazemos sabendo que assim estamos revivendo esse mistério de humilhação e abaixamento, mas também de exaltação e elevação que foi a cruz. No final da celebração, os fiéis em processão circularam por três vezes ao redor da edícula do Santo Sepulcro. Depois da bênção, veneraram a relíquia da Santa Cruz, sinal da esperança e instrumento de salvação.